Quem quiser matar por Quem procure fazer Primeiro fubá Depois o denteiro Procure uma nega baiana Que saiba mexer Que saiba mexer Que saiba mexer Procure uma nega baiana Que saiba mexer Que saiba mexer Que saiba mexer Bota castanha de caju Um bocado mais Pimenta, malaguia, um bocadinho mais Castanha de caju, um bocadinho mais Pimenta, malaguia, um bocadinho mais Amendoim, camara, maluco Na hora de machucar Salmão, gengibre, cebola Na hora de temperar Não para de mexer Que a flor não embola Panela no fogo Não deixa queimar Pimenta, malaguia, um bocadinho mais Com qualquer 10 mil reais e uma nega Ou se faz um vatapá Se faz um vatapá Se faz um vatapá Com qualquer 10 mil reais e uma nega Ou se faz um vatapá Se faz um vatapá Que bom vatapá Bota castanha de caju, um bocadinho mais Pimenta, malaguia, um bocadinho mais Castanha de caju, um bocadinho mais Pimenta, malaguia, um bocadinho mais A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pimenta, malaguia, um bocadinho mais Procure uma nega baiana Ou que saiba mexer Que saiba mexer Que saiba mexer Procure uma nega baiana Ou que saiba mexer Que saiba mexer Que saiba mexer Rota castanha de cajão Pimenta malagueira Caxanha de cajão Um bocadinho mais Pimenta malagueira Um bocadinho mais Amendoim, camarão, maluco, na hora de machucar Salgão, gengibre, cebola, iaia, iaia, na hora de temperar Como parar de mexer, não embolar Quando ela for, não deixar queimar Como qualquer dez mil réis e uma nega Se faz um vatapá, se faz um vatapá Se faz um vatapá Como qualquer dez mil réis e uma nega Se faz um vatapá Se faz um vatapá E que bom vatapá Obrigada 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 Obrigada